Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar você a como desativar as notificações chatas aí do Instagram nos seus Gmail. Então se você quer aprender, continue assistindo até o fim desse vídeo. Primeiramente você vai entrar no seu Instagram. E então agora você vai clicar aqui no seu perfil. Vai nos três tracinhos do canto superior direito. Configurações. Notificações. E aqui você vai em notificações por e-mail. Dê um rápido clique e desative todas essas chaves. Uma por uma. E-mails de feedback, e-mails de lembrete, e-mails de produto, e-mails de notícia, e-mails de suporte. Agora todos esses e-mails aí não serão mais recebidos na sua caixa de entrada do Gmail. Certo? Então o vídeo foi esse. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. E ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima. E até a próxima. Obrigado.